Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer aqui uma receitinha que vai ajudar muito aí na sua saúde usando aqui o abacaxi e a gelatina. A gelatina, gente, ela é bom pra pele, ela é bom pro cabelo, para as articulações A gelatina, ela fornece proteínas que otimizam nossa resistência física, ajuda aí no controle do estresse e também pode ser eficaz contra distúrbios do sono, se você sofre aí com distúrbios do sono então a gelatina, ela é ótima pra esse problema. E muitas pessoas não sabem, mas a gelatina, ela é extraída do colágeno produzida através do cozimento dos tecidos conjuntivos animais e tem 92% aí de proteína complexa, 2% de minerais E ela também melhora a saúde dos ossos, para aquelas pessoas que sofrem aí com reumatismo, né, que sente dor nos ossos nas articulações e ela fortalece também as unhas e cabelos Então a gelatina, ela é muito boa para a saúde e muitas pessoas não sabem E eu já quero lhe convidar a se inscrever nesse canal, se você tá aqui pela primeira vez, pessoal Já se inscreve, não perde tempo, porque aqui tem vídeo todo dia, vídeo de receitinhas, vídeo aí que vai te ajudar muito E a gente vai precisar aqui também do abacaxi O abacaxi, ele é diurético, o abacaxi, ele é anti-inflamatório Ele previne doenças cardíacas, alivia dores nas articulações, ajuda também na perda de peso E então se você tá aí com uns quilinhos a mais, tá querendo emagrecer, o abacaxi, gente, ele é muito, muito bom pra isso E aqui na nossa receitinha, a gente colocou uma gelatina e colou Colocamos aqui 5 colheres de sopa de água, diluímos a gelatina e vamos colocar aqui no liquidificador Aqui no liquidificador, eu coloquei somente uma rodela de abacaxi, certo? Vou colocar aqui também o hortelã, o hortelã ele é ótimo para nossa saúde também E se você tá aí gripado, o hortelã ele já vai ajudar aqui também nessa parte Se você tá com resfriado, aqui eu peguei um raminho do hortelã, certo? E já compartilha essa receitinha aqui com a sua amiga, eu tenho certeza que ela vai amar Essa nossa receita que a gente tá fazendo aqui hoje, pessoal, é um suco Um suco muito benéfico aí para a nossa saúde, que vai ajudar muito E eu tenho certeza que você vai amar, porque além de gostoso, vai ajudar aqui a nossa saúde, né? A tá combatendo aqui diversas doenças e a prevenir também Então aqui eu utilizei um raminho de hortelã, certo? A gente vai precisar também de água Eu peguei uma água bem geladinha e coloquei aqui 300 ml de água Se você quiser fazer essa quantidade maior, você pode tá dobrando aí os ingredientes E a gente vai liquidificar aqui o nosso suco por um minutinho Até que se liquidifique tudo Conte-me aqui embaixo nos comentários de qual cidade que você me assiste Eu quero saber até onde esse vídeo chegou Eu me chamo Valéria e falo aqui de Mato Grosso Depois que a gente liquidificou, vai ficar assim, esse suco maravilhoso E esse suco você pode tá tomando ele todos os dias Ou se você não preferir, você pode tá tomando ele intercalando Dia sim, dia não Porque ele vai fazer muito, muito bem para a saúde E fica assim, um suco saboroso e benéfico E é isso pessoal, já vou finalizando por aqui Eu espero muito que eu tenha lhe ajudado Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo Tchau